Vamos Coringão! Vamos Coringão! A vaga é nossa, hein? Vamos! Vamos buscar essa vaga, hein? Vamos, Coringão! Meu Deus do céu! Por que que existe jogo de mata-mata no futebol, gente? Por que que não pode se envolver? O time com mais torcida ganha! Ninguém aproxima também é foda, né? Passa fraco pra caralho, mano! Passa horroroso! Passa horroroso! Passa horroroso o saco pra trás! O cara fica tocando bola aqui pra ser encaixotado! Mas também é uma saída que a gente conseguiu de dar futuro! É, uma saída boa já ajuda, mano! Então vai sair com o passe pulado assim, mano! Agora tem que acelerar! A partir daí tem que acelerar! Eu acho que o Renato tá com dois em cima dele, que ele não tá pro final! Boa, Moscardo! Boa, Moscardo! Boa! Ai! Cadê o time? Volta, filho! Volta, time! Caralho! Caralho, esse cara não volta, mano! Cuidado, gente! Cuidado! O cara não vai pegar uma corrida! A bola do Guilherme, ele vai chegando no fundo! A bola embaixo da perna do Julio, não pode ver que ela... Aí você dá um carrinho, mano! Não, tipo, no cara, mas, tipo... Fechando, velho! É tipo, geralmente assim... Ou você fica se matando... Ou o coitinho faz o gol pra você se aliviar um pouco... Pô, tipo, os caras já vem logo, faz dois, você já se conforma logo pra derrota e foda-se! O momento da pressão que está tudo em aberto é o pior, mano! É... Porque quando você já toma um ou dois também, você já toma... Já tem isso, já tá no outro, né? Aí é foda! Vai! Boa, Cássio! Gigante, caralho! Aí também, que moscada, hein, mano! Da defesa, velho! Ó! Aí não foi só o Fábio, não! Tinha que ter alguém com ele ali... O Romero parou ali, ó! Ia xingar o Gi porque tirou pra escanteio o cara... O Pikachu nas costas dele! Não tem como não, nessas áreas você tem que chutar mais com ele! O Pikachu nas costas dele! Ele ainda fiquei na área xingando, puxa! Coitinho tem que chegar mais um, hein, mano! Daquele jeitão! Cássio! Agora foi na segunda atrasa! Chega, Romero! Que isso? Saiu! A bola saiu! Boa! Vambora! 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 Corre, mano! Corre, mano! Corre, mano! Caralho! Meu Deus, não tem ninguém mais lá, cara! Consigo lateral! Não dá, mano! Não dá! O Romero... Vai! Vai! Vai, Romero! Vai, Romero! Vai, Romero! Que idiota, velho! A bola tá pingando! A bola tá pingando! Encha a porra do pé, mano! A bola vai forte! Calma! Tem filhinho Marinho jogando, na moral. Não é possível que não fez uma falta nada aí, velho. Morre um mosquinhos dentro da área. Caralho, velho. Caralho, as coisas só dá errado, velho. Vai pra mim, velho. Tudo dá errado. Esse jogo horroroso é bola na área, de tudo quanto é jeito. Mano, não foi nada, não teve nada no lance, mano. Ai, velho, que defesa dura, mano. Olha isso, é um chute pra cima, ninguém pra ganhar uma. Caralho, paga isso. Merda, mano. Agora se vira, fi, vá atrás agora. Time idiota, covarde do caralho. Bando de bunda. Caralho, Roberto, não podia ter perdido aquele gol, mano. O Duílio também. Ah, mas olhando por esse lado, o Fortaleza também já perdeu um monte de gol, mano. O Duílio também, que é um animal, mano. Deixou o distribuído no maior cota lá, jogou o Lidiano do Richo. Merda, mano. Mas também vai se foder, mano. No time pode tomar gol cagado, os caras ficam só cruzando bola para a área. Olha lá, olha lá. Já era, já era, caralho. Aí já era. Aí já era, já era. Vai se foder, caralho. Parabéns, Luílio. O amor de Deus. Parabéns, Luílio. Vai se foder, Corinthians. Humilha o clube mesmo, seu foder, caralho. Você merece mesmo para ser o único presente que não ganha bosta nenhuma, seu inútil. Seu inútil burro ainda. Não, mas você olha para o Juliano em campo, gente, todo desengonçado. Não sabe mais para ir porra nenhuma. É o retrato do Campo do Jesus. Toca a bola, seu filha da p***. Meu Deus! Aqui você não acerta um, filha da p***. Caralho, sozinho, mano. Aqui esse idiota não acerta a uma, mano. Olha o tipo de gol que esse time toma, velho. Olha que bagulho horroroso, mano. Olha, olha. O Fábio Santos dando o carrinho. O cara vai chutar como? De costas? Por que o Fábio Santos deu esse carrinho, mano? É porque para o G8 pode ser literalmente qualquer time. Não, filha da p***. Não, c***. Pare de querer ficar chutando. Animal do c***. Mano, na moral, velho. Ô, Pablo, aquele bagulho lá, mano. Eu sei que você tem essa opinião. Esse filha da p*** tem que encerrar o contrato dessa p***, mano. Esse é o mais sem noção desse time. Vai! Vai! Ai, meu Deus. Já era. Esquece, mano. Estou falando que só tem animal nesse time. Que meio do gol, mano. Estou falando que só tem animal. Só tem animal nesse time. Não dá, mano. É um rebanho de filha da p***. Centravante em altura dessa, filha. Menos de dois minutos. Se enchesse um cartelão de corintianos, 60 mil dentro de campo, não fazia gol nesse tempo que tem. 60 mil corintianos não fariam esses dois gols nesse tempo. A humilhação que a gente já está passando aí era que deveria ter feito o Fortaleza. Na moral, o Fortaleza tinha que fazer sabe o que, mano? Todo respeito. A instituição merece respeito, mas esses caras aí tem que fazer igual o soteu que fez contra o Vasco, mano. E aí, e aí, e aí, e aí. Não dá pra fazer dois gols em um time. Não dá pra fazer um pelo menos, né? Pra quê? Sozinho, mano. Tá entregue, ó. Tá entregue. Acabou. Aí, pronto. Oficialmente eliminado. Parabéns, time de filha. Parabéns. Parabéns, Duílio. Parabéns, Duílio. Você merece. Seu... Deixa eu ganhar o título desde os anos 70. Parabéns, Duílio. Pelo amor de Deus. Consegue ser eliminado de todos os campeonatos possíveis no ano. Quatro no ano só. Todos, todos. Aí, ano que vem, ia pegar o quê? Se pudesse ser eliminado do Brasileirão, tinha sido eliminado do Brasileirão. Podia pegar um campeonato aí com, sei lá, com os piores, os piores de toda a América do Sul e o Corinthians. E o Corinthians não ganharia o campeonato. Na série dele, não seria campeão. Ele não acreditava. Esse time é nojento. Parabéns, Duílio. Parabéns. Você, como profissional, é um baita de um bosta. Muito obrigado pelo que você fez. Graças a Deus você vai embora nesse final de ano. Tá? Graças a Deus. E parabéns à Fortaleza. Mereceu a vitória. Vai pra final aí. Pode fazer história. Valeu, família. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti